E aí, Tenente? Vai ficar esperando muito tempo aí? Como assim? O que você quer que eu faça? Meio que a ideia era você ir na frente, não é? Ah, é? E eu posso saber por quê? Quem você acha que deve ir na frente? Mike? Um soldado mirradinho que achou que ia ter um monte de histórias pra contar depois da guerra? Só que na verdade vai acabar com as tripas pra fora e virgem. Oh, Grande Tenente Patriota, louro, alto, musculoso, um monumento. Ah, essa é até uma boa pergunta. Por que todo mundo aí tá usando verde camuflagem e eu tô igual ao Ivoque Nível? Justamente porque você é o nosso líder. Líder? Até onde eu sei? Você é o líder. Você é um símbolo. Eu sou um alvo. Você tem um escudo. Que é literalmente um alvo. Tá bom, se você ficar parado muito tempo aí vai ser muito pior. Acho que seria melhor se você fosse pra cima deles e acabasse com eles. Acabar com eles? Eu nem tenho uma arma. Por que você não joga o seu alvo, é, o seu escudo neles? Vamos dizer que eu consiga jogar esse escudo a 20 metros de distância. Quais as chances dele realmente acertar alguém no meio da floresta? Pode pelo menos tentar? A gente não tá fazendo brainstorming aqui. É essa ideia ou nenhuma? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Relaxa aí, Mike. Você já incendiou duas aldeias. Não vem dar uma de sensível agora. Tá bom. E agora? Quem vai buscar o escudo? Eu achei que ele ia bater na cabeça dele, ricochetear e voltar pra sua mão. Sério? Você realmente achou que isso fosse acontecer? Por que eu sinto que eu tô participando de alguma fantasia sexual bizarra nessa guerra? Ninguém me falou que ia ser assim. Ah, não? Você veio parar aqui depois que um velho alemão ficou injetando anabolizante no seu corpo seminu durante seis meses num porão sujo em Nova York. Não foi exatamente o processo oficial de admissão do exército, não é? O que você achou que ia acontecer? Ele disse que eu era especial. Olha, eu acho que se o tenente for fazer alguma coisa, é melhor fazer logo, viu? Daqui a pouco vai escurecer aí e já era. Cala a boca, Mike. Não tem problema. O tenente tem um sistema de combate noturno. Eu tenho visão noturna? Bom, pelo menos já tem alguma vantagem nessa história. É, essa é uma maneira de ver a coisa. Claro, é só você apertar o botão no seu capacete. Ah, como é, galera? Se inscreva aqui no canal e além de ver os vídeos da Sociedade da Virtude e Todas as Quintas, você também pode ver os novos vídeos em inglês e legendados em português todas as terças, clicando nesse vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.